Um squad, um squad, completo Como é amigo? Um já foi Dois já foi Será? Três já foi Ei, isso aqui é Regenid Tudo que eu faço, é um instinto A mensagem que eu fiz Em todo o meu movimento Descrições de como um adicô Eu tenho um venceda Against as pessoas que patentes Vem ser negativo Quando você será ficado Ficando até isso Eu tenho a facção Ficando a facção Atreve-tracção Ficando o futeco Ficando o futeco Ficando o futeco Ficando o futeco Mas não tem o futeco E a reflexão No afastão E o futeco E a reflexão Dois que você vai com o seu? Você vai com o seu? Eu vou ser misterioso Porque quem está lá no fim e seu? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.